Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Galera, que loucura esse token BRC20 que vem enchendo a mempool do Bitcoin e eu vou te mostrar que tem chance, sim, de você fazer uma renda e aproveitar esse hype que vem acontecendo. De ontem pra hoje, tava aí um bilhão de dólares movimentado dentro do BRC20, na mempool, na blockchain do Bitcoin. Isso levou a Binance bloquear saques de Bitcoin. E pra você que deve estar desantenado, não tá sabendo o que tá acontecendo, se inscreva no canal porque é muito importante pra você saber o que tá acontecendo. São conteúdos como esses que maximizam a chance de você ter o seu investimento. Já vamos começar aqui, vamos passar na mempool, gráfico do BRC20, que é onde tem todos os tokens listados, tem PEP, tem MemeCoin, tem várias coisas. Vamos ver também a carteira, como você pode estar instalando. Vou deixar os links na descrição e, melhor, vamos ver o quanto isso tá impactando o Bitcoin. Já aqui, os mineradores vão mostrar pra vocês dentro da mempool que eles estão ganhando muita taxa, pessoal. Tem transação que sai em 10 minutos e bate 350 mil dólares. Mas pra isso, a gente precisa começar entendendo o que são esses tokens BRC20. É uma introdução rápida pra você contextualizar se você acabou de chegar e não sabe o que tá acontecendo. Os tokens BRC20 são um novo tipo de ativo criado e armazenado na rede do Bitcoin. Eles foram lançados em 2023, alguns dias atrás, por um programador anônimo chamado Domo, que já tem uma cripto dentro da blockchain do Bitcoin, onde é imutável e essa cripto já subiu acho que 2.000 ou 3.000%. Ou seja, tudo que tá lá dentro da blockchain do Bitcoin, tem que tomar cuidado que é uma MemeCoin, porque eu vou mostrar pra vocês que não é contrato inteligente, ela é baseada em inscrição nos satoshis. É um token fungível que não é fungível. Acompanha comigo aqui, porque eu vou trazer da forma mais fácil e clara pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Se você entender, comenta pra mim e vem fazer parte do nosso grupo de membros, porque lá hoje nós já tivemos uma discussão sobre os tokens BRC20 e a implementação da mineração e esse impacto que pode trazer no preço. Vamos acompanhar aqui comigo aqui. Inspirados no BRC20, por isso que o nome é bem parecido com o BRC20 da Ethereum, os tokens BRC20 têm algumas diferenças notáveis e importantes a entender. Eles aproveitam uma brecha da atualização do Taproot, lembrando que pra atualização do Taproot houve uma... Eles fizeram um pente fino pra implementar, os maximalistas acharam interessante porque ia trazer escalabilidade pra blockchain do Bitcoin e olha o que acontece, blockchain lotada. Mais de 4KV, vamos abrir aqui. Pessoal, vamos ver aqui certinho. Eu quero trazer tudo pra vocês. 464.864 transações esperando. Preço médio, 15 dólares de taxa. Isso aqui era centavos, pessoal. Centavos, tá parecendo a Ethereum. 385 em prioridade média, prioridade baixa, 13. Sem prioridade, 4 dólares. Beleza, você põe isso em prioridade, vem pra casinha dos 465 mil, saiu um bloco aqui, 465 mil transações paradas e isso tá trazendo bastante controvérsia. E lembrem que as taxas são pagas em Bitcoin. Entenderam? Ou seja, os mineradores agora estão rindo à toa, depois de um tempo que eles amargaram o prejuízo. Vamos ver se isso, quanto tempo vai durar, porque se eles ganharem muito Bitcoin, pessoal, eles estão ganhando muito Bitcoin de taxa. Pode ocorrer acumulação de Bitcoin novamente e pode ser que os mineradores se tornam relevantes na retenção de Bitcoin e despejo no mercado. Pra gente entender aqui, foi em 2021. Para escrever pequenas quantidades de dados em satosh, a menor unidade do Bitcoin, permitindo que sejam rastreados, transferidos, e imbuídos de significados únicos, tornando o caso de satosh distinto e não fungível. Presta atenção. O token BFC-20 utiliza um sistema chamado Ordinals. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Introduzido pelo desenvolvador Casey Rodemar em janeiro de 2023. A criação, transferência e emissão do token BFC-20 envolve a criação de arquivos de JSON em satosh usando uma carteira que tenha suporte. Link na descrição. Unisat Wallet é a carteira que você pode utilizar pra tentar comprar, especular os tokens. Mas tome cuidado que essa carteira é nova, tá bom? Tá em desenvolvimento, os próprios desenvolvedores deixam um comunicado. Logo em seguida, você instala ela aqui, cria o wallet. Não vou criar aqui porque é muito longa, mas é como se estivesse criando uma metamask, tá bom? Vai pedir uma frase, você coloca e tá bonitinho. Vamos seguir aqui que eu vou mostrar pra vocês também os valores, como que tá andando esse mercado que fez a Binance bloquear a saída de Bitcoin. Que tá travando a rede do Bitcoin devido a altas taxas. Até muitas pessoas acreditavam que era um ataque hacker, mas na verdade é uma frenesi dentro da blockchain do Bitcoin onde muitas pessoas estão fazendo muita grana. O grande, ou seja, aqui ó, os tokens do Bitcoin e SC20. Uma comparação breve. Diferem principalmente devido às blockchains em que existe uma no Bitcoin, outra no Ethereum. Enquanto os tokens do Bitcoin e o SC20 a gente sabe que tá no Ethereum. Nesse contexto, a Ethereum que a gente já sabe utiliza o contrato inteligente. Como assim, Mauri? Contratos inteligentes pra DeFi, pool de liquidez e coisas desse tipo. Ou seja, temos usabilidades pro tokens dentro do ecossistema provendo liquidez e movimentando. Preste atenção na comparação quando falamos de BRC20 que eles não necessariamente são contratos inteligentes. Até o momento da gravação, não temos uma utilidade certa como a gente usa os tokens BRC20. Isso tudo pode mudar? Pode ser um começo de uma nova evolução dentro do Bitcoin? Já que o Bitcoin não tem contratos inteligentes e DeFi. Anotem isso, pessoal. O Ethereum é proof of stake e o Bitcoin proof of work não conta com contratos inteligentes. E isso a demanda vem aumentando. Os blocos todos travados, demorando pra sair. 10.6. Aqui vai ter um ajuste, se não me engano, de 5.84. Vai ter queda no ajuste da dificuldade devido a estar demorando pra sair os blocos. Você sabe que o Bitcoin, eles mesmos se adequam. A demanda, alta demanda e baixa demanda. Em vez disso, os tokens BRC20 funcionam por meio de inscrições no protocolo Ordinals que veio com a implementação do Taproot. Acrescente, popularidade dos tokens do Bitcoin. Os tokens BRC20 ganhou bastante popularidade. Falei pra vocês que menos de 24 horas ele saiu de 150 milhões de dólares, que é essa matéria, pra bater 1 bilhão de dólares. Aqui, 159 milhões, pessoal. É muito pouco pra bater 1 bilhão. Nós estamos falando de 8x. Isso pode estar impactando no preço do Bitcoin, que no momento da gravação está testando o que a gente tinha falado. O suporte da média de 100, próxima média de 200. É importante que ele se segure. Vamos ver como vai ser. Esse é um dos pontos. Pra sair 1 bilhão de dólares do mercado cripto, da onde saiu? Venda de Bitcoin? Pra comprar meme coins? Entendem o que acontece? Que essa movimentação também é importante a gente entender. porque impacta diretamente. Se você não é inscrito, tem que se inscrever. Porque aqui no canal você vai ficar sabendo tudo o que acontece e vai poder tomar suas decisões apautadas e informações confiáveis. Muitos tokens de maior destaque estão inspirados nos seus homólogos. Ou seja, lá na blockchain do Bitcoin, vou abrir aqui pra vocês. Já estou aqui. Nós temos a PEP, ORD foi a primeira moeda criada, a quarta moeda criada aqui, a meme foi a segunda. Ou seja, ela tem um preço de 21.54, 100 mil milhões, bateu 454 milhões. E está com 772, 100 mil milhões de dólares alocados dentro dos tokens BRC20. Até hoje de tarde, quando eu estava olhando, estava 14 mil, já tem 14.200, ou seja, já tem mais 200 tokens. Mas calma, olha, eu acabei de abrir. De 770, entrou mais 200 milhões de dólares, pessoal. 979 milhões. Por que temos que tomar cuidado? Vamos pegando com calma. O cara pode vir e criar um ORD igual ele está aqui. Ou seja, ele vai só ficar marcado com uma tag dele ser um token falso, mas ele pode ser criado. Então, tome cuidado. Eu abri aqui, era 7,6, já bateu 31 dólares o ORD e acumulando 89%. A loucura não para. São 650%, 1.200%, 120%. Temos aqui 840% das últimas 24 horas. Por quê? Você pode vir e mintar o seu token e jogar aqui. Não tem funcionalidade. O TOKWARD foi criado com os mesmos valores do Bitcoin, 21%. 100% já estão mintados. Ou seja, já temos 21 milhões dentro do mercado e aqui nós temos só 95,39%. Vale a pena comprar esse token BRC20? Será que vale a pena participar dessa loucura aí? Para aquele que gosta de especular, pode ser uma chance de você estar maximizando o seu investimento. Mas digo a você, não é tão fácil assim. Você tem que instalar sua... Como é que chama? Unisat Wallet, tá bom? Fazer as transações, tirar Bitcoin da rede, da Binance e mandar Bitcoin para essa carteira. Mas tome cuidado, é uma carteira nova. Mande pouquinho se você for mandar. Só que aí começam os problemas. Se você for mandar, não adianta você querer mandar 15, 30 dólares. Acabou de ser um bloco. Vamos ver quanto que o seu minerador ganhou aqui. 4,5 Bitcoins de taxa, pessoal. Eu vi na Manpool aqui, teve transações que o minerador ganhou 6 a 7 Bitcoins de taxa. Então aqui ele finalizou com 297.493 dólares. Estamos falando de 1,5 milhões de dólares que o minerador descobriu, ganhou ao descobrir os blocos. Por quê? Manpool tá cheia. Ela tá lotada aí, pessoal. 5,2 Bitcoins. Eu vou deixar o site para vocês. Vocês podem entrar aqui e rolar. Lá é bom que vocês aprendem, interagem. Escolhe um bloco aqui que saiu cheio aqui. Abre ele e vê quanto que deu. Vamos ver aqui quanto que deu aqui. Aqui o cara pegou 5 Bitcoins de taxa, ou seja, 11. 6,25 que ele ganha, mais os de taxa que ele recebe. Ou seja, por enquanto, esses tokens, como eu disse a você, são apenas inscrições em Satoshi que não agregam funcionalidades adicionais e casos de uso úteis. Ou seja, estamos vivendo um frenesi em meio a um bear market, onde estão especulando e memecoin mais. E não é memecoin. Tipo assim, por que memecoin RC20, pessoal, BEP20? Tem uma usabilidade. Você faz um stake, faz uma coisinha ali. Agora, isso aqui é memecoin da memecoin. Tipo assim, eu subra sumo do risco. Ou seja, se tem risco na memecoin, nos tokens normais que nós já víamos, imagina aqui onde não tem utilidade ainda e tá congestionando a blockchain do Bitcoin. Mas é importante estar ciente dos riscos e limitações atuais antes de investir, como eu disse a você. A comunidade do Bitcoin possui opiniões divergentes. Os maximalistas não quiseram. No primeiro momento, eles acharam interessante o Traproot e agora eles julgam que é bobeira utilizar memecoins ocupando espaço dentro dos blocos que são 4 MB. Mas aí, pessoal, deixa eu voltar aqui pra gente mostrar pra vocês. Aí, pessoal, o grande problema é assim. O que é certo e o que não é? A gente tem que entender essas modificações, esses ajustes do mercado e essas hype que aparecem. Pra isso, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Vão no site, vê quanto vão pagar de taxa, tá bom? Você pode pôr baixa prioridade pra mandar, por exemplo, 100 dólares pra essa carteira Unisat. Quando cai na Unisat, você pode entrar aqui, escolhe aí, entra aqui e começa a especular pra poder estar comprando. 21 subiu 30 dólares aqui. Price, market cap, você pode estar entrando, visualizando. Depois eu vou fazer um vídeo mais certinho pra vocês comprando e vendendo. Olha que loucura isso, pessoal. Não tem lógica isso aqui. Olha esses vídeos disso aqui. É um dos valores muito, muito louco. Então, o que acontece, pessoal? Nesse contexto, nós estamos aqui com o Bitcoin atestando a média. Isso aqui a gente já previa. Não pode perder essa média. Se ele perder essa média, ele pode vir aqui no meio da semana, lembrando que eu tô no semanal. Por quê, Mauri? Muitos dias no semanal, veio aqui em 26.495 e virou um pavio voltando pra cima. Ele pode virar um martelo em cima de uma resistência. Ou seja, pode ser um reteste pra ele tentar consolidar. Caso ele perca aqui, a gente vai buscar valores mais baixos. Aí já começa a ficar estranho, você faça a sua gestão de risco. Espero que tenha caixa pra comprar mais. Pode ser que venha aqui embaixo? Pode ser que ele venha aqui e volte no pavio pra zerar esse valor aqui. Se a gente entrar no BTC.D, vocês vão ver que ontem fiz um vídeo falando dessa dominância do mercado. Ou seja, altcoins iriam ralar. Olha o que eu fiz aqui. Teve um rompimento. Falei pra vocês, pessoal. Tivemos um rompimento de um ponto importante na dominância do Bitcoin. Ou seja, agora acreditamos que venha testar aqui, 47.74. Uma semana. Pode ser até duas semanas de queda. Uma queda mais forte pra tocar aqui e poder voltar a subir. Fica a perca da dominância do Bitcoin. Por que não tá acontecendo uma altcoins? Essa é a grande pergunta. Por que as altcoins estão derretendo? Será que esse dinheiro realmente tá indo pras altcoins? Ou estão indo pra aquela loucura aqui dos BRC20, que nada mais, nada menos, pessoal? Temos praticamente um bilhão de dólares aqui, que até então não tínhamos. Tava no mercado lá paradinho. Bonitinho. Tá variando. A 761, 900. Mas mesmo assim, é muita grana movimentada. Quando você compara o valor alocado do mercado de criptomoedas, sai esse valor todo pra lá. Isso acontece por quê? Ocorre muita venda de Bitcoin pra poder comprar esses tokens aqui, gera taxas. Não sabemos se mineradores estão vendendo. Eu vou acompanhar isso na Glassnode amanhã, porque daí eu já consigo atualizar o gráfico e ver como que tá a atividade dos mineradores. Eles estão despejando o que eles estão comprando? Ou então vamos ter um gráfico subindo de acumulação? Será que eles estão acumulando pro próximo round? E essa boa aqui de BRC20, dessas loucuras de tokens, vão ajudar o Bitcoin e os mineradores a acumular mais, fazendo eles serem relevantes e o ponto mais importante que vamos acompanhar nos próximos dias, a taxa de atualização de risco aqui, de mineração, o grau aqui de dificuldade do Bitcoin. Porque isso aqui vai forçar o preço a mempool cair, ou seja, de cada dificuldade ser mais baixa, pra se adequar o quê? A esses 10 minutos. A blockchain do Bitcoin tem por finalidade a sair um bloco a cada 10 minutos. Estamos com o bloco a 10.6, ou seja, um ajuste de 5.8% pra baixo. Se semana que vem essa atividade intensifica, o que acontece? Cai mais um pouco também a dificuldade pra quê? Pra tirar da fila esses blocos. Só que até lá, pessoal, o próximo é dia 19 de maio às 9 e 10, quando o Bitcoin vai estar atualizando. A utilização da memória tá 1GB, tá bem alta, de 1GB a 300MB, tá bem alta devido a tudo isso, porque olha pra vocês verem, sai a cá, ó, 7 minutos atrás, aqui foi o último quando a gente tava gravando. O minerador F2Pool meteu 10.76 Bitcoins. Vamos ver isso aqui. A Antipool, 11.45. Antipool também minerou mais um, olha, esses aqui devem ter uma força computacional bem interessante. É importante a gente ver isso aqui, ó. Tá vendo o hashrate deles, ó? Só subindo. Também, né, pessoal, tem uns gastos, mas vamos a te convir, né? Eles estão minerando bastante Bitcoin. A intenção agora é aqui verificar, ver se a gente consegue tá vendo essas carteiras, o que que eles vão tá fazendo e como vai impactar o mercado. O vídeo ficou longo, mas é bastante informação. Tentei condensar pra você começar a entender essa loucura do BRC20 no Bitcoin. Será que esses tokens BRC20 vão prejudicar a blockchain do Bitcoin? Ou vai ser um novo modelo, já já alguém aparece, desenvolvendo um DAP, onde usa o Satoshi pra prover liquidez, vira o DeFi e traz o DeFi do Bitcoin? É um risco pro Ethereum? Acompanha no canal, porque vamos tratar esse assunto essa semana toda, dentro dos membros e aqui pra vocês também. É claro, pessoal, todos os dias, às 20 horas, tem vídeo no canal. E lembrando, torne-se membro no canal, botãozinho aí embaixo, 16 centavos por dia, se você quer ter informações mais relevantes, mais suporte de uma comunidade te ajudando a evoluir, beleza, galera? Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, tchau.